Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Márcio Machado, sou de Santa Catarina. Primeiro, quero agradecer a Deus por estarmos aqui, porque sem ele nós não somos nada. Um barco à deriva, sem prumo, sem rumo, sem direção. O tema é, da minha fala, decisões. Momento pós-vestibular, não tive êxito para passar no curso de odontologia. Meu amigo me liga, vamos para o Paraguai? Lá tem um curso de odontologia muito barato. E de lá, nessa decisão, eu fui para o Paraguai. Experiências maravilhosas de um povo rico, de um povo alegre, de um sorriso contagiante. E, numa dessas experiências, de repente, eu fui convidado para uma festa. E a menina falou, vou fazer uma sopa paraguaia. Falei, mas, sopa paraguaia, meu Deus, um calor, uma sopa. Cheguei lá, um bolo maravilhoso de milho, com ingredientes, com queijo. Lembrei, agora, nesse momento, dos milhos lá do professor Massaro, que pode fazer esse bolo delicioso. E decisões. Um dia, meu amigo bate na porta, a gente morava num hotel. E ele falou, vamos para uma festa? E eu sempre ia nas festas. E, naquele dia, eu decidi não ir. O que aconteceu? Ele foi assaltado, quase mataram ele, ele desistiu da faculdade. Retornei para terminar a faculdade. De repente, mudo o diretor, tive um problema com o diretor. E a decisão? Eu fico lá e viro um brasiguaio. Vocês não teriam. Hoje, eu não estaria aqui. Estaria morando para lá, comendo bastante sopa paraguaia. E decidi retornar. Então, são decisões. A nossa vida é feita de decisões. E a gente precisa tomar essas atitudes. E a decisão de eu desistir foi muito forte. Eu estava um ônibus retornando. E a vida é feita de decisões. E o meu estado atual foi feito de decisões. Mas, para um outro momento, uma outra história. Um grande abraço. Muito obrigado. Ficamos todos com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.